Como é que a gente faz? Já falei assim, você vai olhar qual o grupo que aquele elemento que você está trabalhando pertence, tudo bem? Então assim, olha só, o grupo 3A, por exemplo, ou o grupo 13, nós falamos aqui, gente, do grupo do boro, né? A é aquele grupo representativo, e nos grupos que tem a letra A, que são os representativos, o número de elétrons, isso é muito importante, tá, gente? O número de elétrons na camada de valência é igual ao número do grupo. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? Que se o grupo é 3A, quer dizer que ele tem, então, 3 elétrons na camada de valência. Se o grupo é 4A representativo, ele tem 4 elétrons na camada de valência, sacou? Então assim, começando a tabela, só para a gente ter uma noção, O grupo 3A ou 13, 3A, gente, é notação antiga, clássica, e 13, 14, 15, são as notações modernas, naquela tabela que vai de 1 até 18. Bem, o grupo 3A tem 3 elétrons na camada de valência. Como exemplo, eu vou escolher o primeiro elemento do grupo, que é o boro. E aqui, pessoal, vou te dar um conselho, vamos distribuir os elétrons. Mas, veja bem, eu não estou preocupado ainda com a geometria molecular. A gente está começando a engatinhar. Então esse caminho tem que ser lento, paulatino, para a gente entender. Vou botar os elétrons assim, gente. Um, dois, três. O boro tem 3 elétrons na camada de valência. Repara que eu botei norte, sul, leste e depois oeste. Tudo bem, vai ser assim. Então, olha só, ligações possíveis, gente. A gente fala daqui a pouco. O grupo 4A ou 14 também é representativo. Então o número do grupo 4 corresponde ao número de elétrons na camada de valência. O grupo 4A ou 14 tem 4 elétrons na camada de valência. Eu vou escolher aqui, gente, então, o carbono. E aqui eu vou tornar mais eficiente a minha fala. Você vai distribuir os elétrons, gente, em forma de cruz, assim, ó. Um, dois, três, quatro. Se tivesse mais, cinco, seis, sete, oito e assim vai, tá? Então aqui o carbono, olha bem. Um, dois, três, quatro elétrons na camada de valência. Tá ok? Já o grupo 5A também é representativo. Então o número do grupo corresponde ao número de elétrons na camada de valência. Importante lembrar, gente, cinco elétrons, né? Importante lembrar que esse esquema do número de grupo corresponder ao número de elétrons na camada de valência só vale para elementos representativos, aqueles grupos que têm a letra A. Na verdade, são aqueles elementos que têm a distribuição eletrônica terminada em S ou P pelo diagrama de Pauling. Tá bem? Vou escolher o nitrogênio, pessoal. Nitrogênio é o primeiro representante. E eu vou colocar cinco elétrons em formato de cruz, ó. Um, dois, três, quatro. O quinto elétron você coloca onde você quiser. Desde que você mantenha norte, sul, leste, oeste e cruz, tá, gente? Vou escolher o quinto para ser aqui, só de propósito, para não colocar em cima, que eu já coloquei na nossa aula. Então, repara, aqui eu já posso pontuar o que eu estou tentando te trazer com essa ideia. É assim, pessoal, toda vez... Olha para o mouse amarelinho. Toda vez que o elétron estiver sozinho, que nem está aqui, ó, um, sozinho. Tá vendo? Sozinho. Sozinho. É isso aqui, gente, ó, ligação covalente simples que o átomo faz. E toda vez que estiver em par, em dupla, os dois juntinhos, tá? Olha bem, que nem aqui o nitrogênio, ó. Esses dois estão juntinhos, tá vendo? Isso é uma ligação covalente, dativa ou coordenada que aquele átomo faz. Em tempo, lembrar que a ligação dativa ou coordenada já é considerada ultrapassada por muita gente, né? Mas há vestibulares que ainda cobram isso, então eu preciso trabalhar contigo. Não vai me achar um professor cafona, mas sim um professor que tenta ser eficiente. Então, olha só a jogada, pessoal. O esquema vai ser assim, ó. O nitrogênio, então, ele tem três elétrons solitários, tá vendo? Ele pode fazer três ligações covalentes simples. E ele pode fazer, pessoal, olha aqui, ó. Uma ligação covalente dativa. Lembrando que cada ligação covalente dativa ou coordenada requer um par de elétrons. São dois elétrons, tá bem, pessoal? Bem, então, para o carbono, a gente já sabe que o carbono só pode realizar quatro ligações covalentes simples. E o boro só pode realizar três ligações covalentes simples. É muito importante eu tocar aqui num fato contigo. A ligação covalente simples é aquela, pessoal, com a qual o átomo estabelece o seu octeto. Nós já falamos que o octeto é uma furada, mas a gente ainda pensa nisso na química, né? Não sei porquê, mas ainda pensa. Então, a simples, ele fica com os oito elétrons que ele deseja. Claro, se ele for um hidrogênio, um berílio, ele vai querer ficar com dois igual ao hélio, né? Nós já conversamos sobre isso. Agora, o átomo só vai realizar ligação covalente dativa ou coordenada depois que ele estiver estabilizado com seus dois ou oito elétrons, tá bem? No caso, com oito, com dois, ele não realiza dativa, não. Então, vamos lá para o grupo 6A e tentar entender, então, a planilha inteira. Grupo 6A ou 16. Grupo também representativo, gente. Grupo com letra A nesse grupo. O número do grupo corresponde ao número de elétrons na camada de valência. Se é o grupo 6A... Gente, esse grupo, então, tem o quê? Seis elétrons na camada de valência. Vou escolher o representante da família, que é o oxigênio, né? Da família dos calcogênios. E o oxigênio tem seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só, pessoal, isso quer dizer para nós que o oxigênio pode realizar duas covalentes simples, ligações covalentes simples, e ele sempre faz, porque com isso ele consegue octeto, e ele pode até realizar duas ligações covalentes dativas. Só que a dativa ele não realiza sempre, só se houver necessidade de algum átomo que está inserido naquela estrutura. Tá ligado? Então, dá uma olhada no grupo 7A agora. O grupo 7A, ele é um grupo de elementos representativos, ou seja, novamente, o número do grupo corresponde ao número de elétrons na camada de valência. Então, o cloro, gente, tem sete elétrons na camada de valência, o flúor, o bromo, pessoal, o 7A. Eu vou escolher aqui o cloro, tá? E vamos colocar os sete elétrons. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete elétrons. Isso nos informa que o cloro realiza, obrigatoriamente, uma ligação covalente simples, que é aquela com que ele vai conseguir o octeto, ou seja, os oito elétrons na camada de valência. E o cloro pode realizar ainda, a gente repara só, um par, dois pares, três pares, ele pode realizar ainda três ligações covalentes dativas. Esse esquema aqui norteia muito o nosso trabalho até a confecção das fórmulas estruturais, tá? E o objetivo aqui nessa aula é investir um tempo com você pra gente fazer bem as fórmulas estruturais eletrônicas ou de Lewis e as fórmulas estruturais planas, tá bom? Então, trouxe alguns exemplos, né? Aqui é importante lembrar aquela observação que eu já tinha te falado, que alguns autores já apregou a ligação covalente nativa como ultrapassada e dizem que aquela nada mais é do que uma ligação covalente simples normal e que, portanto, não deve ser representada por seta. A verdade é que o entendimento dessa ligação ajuda muito você a entender a matéria também. Então, a gente vai fazer essa base, tá bem? Olha, pessoal, eu escolhi algumas moléculas. A primeira molécula que é o anidrido hipocloroso, eu já havia feito com você em nossa aula, mas eu quero repeti-la com mais calma agora. Vamos lá, gente, ó. Você vai seguir o seguinte roteiro, você vai olhar. Repara que essa molécula, ela tem dois átomos de cloro, tá vendo, ó? E um átomo de oxigênio. Você vai pegar primeiro o elemento que aparece o menor número de vezes, que é o oxigênio. O cloro, não sei se você entendeu o que eu quis dizer, tem dois átomos. E o oxigênio, um. Olha só, gente, eu vou colocar aqui, então, o oxigênio com os seus seis elétrons, porque ele é do grupo 6A, em formato de cruz, lembrando aos senhores que eu não estou preocupado ainda com geometria, tá, gente? Então, formato de cruz, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, então, gente, eu vou começar a colocar os átomos periféricos. Vou colocar o cloro verdinho aqui. Olha bem, ó. Cloro. E o cloro, que é do grupo 7A, vamos escrever isso, ó. Cloro é do 7A, oxigênio é do 6A. Vulgo halogênio, 7A, calcogênio, 6A. O cloro, então, tem sete elétrons. Eu já vou colocar o primeiro elétron que vai compartilhar, um de frente para o outro assim, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Repara, eles vão, então, gente, o cloro e o oxigênio, e eles compartilham o primeiro par de elétrons. Olha bem, ó. Com isso, o oxigênio que tinha seis vermelhos, repara bem, ele agora está com os seis vermelhos dele, e o maior caminhão passando lá fora com barulheira. Não sei se você ouve, mas não vai atrapalhar a nossa aula. Então, aqui, ó, ele está com os seis vermelhos, e esse verdinho que ele compartilhou com o cloro, o meu amigo oxigênio está com sete elétrons. O cloro tem os sete verdinhos dele, porque ele é do grupo 7A, está vendo? E ele compartilhou um com o oxigênio, o cloro está com oito. Então, repara que nessa estrutura, se alguém não está satisfeito, esse alguém é o cloro. Então, quem tem que fazer mais ligação para satisfazer o oxigênio, lembre, o oxigênio está com sete, ele não está completo ainda. Vai ser um outro cloro, que eu vou colocar ali verdinho de novo, gente, para ficar didático. Olha bem. Então, eu boto aqui o outro cloro, e novamente eu uso aquela estratégia, o elétron que vai compartilhar de frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sacou? Eles vão e estabelecem, olha isso, uma nova, um novo compartilhamento, uma nova ligação covalente simples. Agora, gente, se você contar o oxigênio, olha bem, os vermelhos, ele tem seis. Compartilhou um aqui, sete. Compartilhou outro aqui, oito. O oxigênio está feliz. Esse cloro também está feliz. Está todo mundo feliz. Essa fórmula estrutural que você vê assim, gente, com os elétrons, tá? Tem professor que bota x, bolinha, enfim, tanto faz. É a chamada fórmula estrutural eletrônica, tá, gente? Essa fórmula foi proposta por um cientista, um químico, chamado Lewis, né? Ó, eletrônica. Foi proposta por um cara chamado Lewis, que eu adoro escrever sempre assim, ó, Lewis, né? Que alguns chamam de Lewis, outros chamam de Leves, né? E que o nome é Lewis. Eu gosto sempre de escrever o Lewis assim, já te falei por quê? Porque Lewis, gente, esse Ezinho, o Lewis estudou o tempo todo estruturas eletrônicas. Agora, daqui, gente, para você fazer a fórmula estrutural plana, é muito fácil. Vamos colocar aqui, ó, fórmula estrutural plana. Vou fazer várias com você, tá? Espero que você vá entendendo. A cada uma, você vai ensanando dúvidas. A fórmula estrutural plana, gente, nada mais é do que eu mostrar para o avaliador da banca onde foram realizadas as ligações, tá vendo? E foram aqui, eu falei de uma cor só, tá, gente? Ó, cloro, traço oxigênio, traço cloro. Tudo bem? Ó, repara, eu representei só as ligações covalentes por esses traços aqui, tá vendo? Olha bem. E o moderno hoje, gente, é representar onde os pares de elétrons estão livres, não compartilhados. Esse aqui, por exemplo, gente, ó, que eu marco com o mouse amarelinho, é um par não compartilhado, tá vendo? Então, eu vou botar ele aqui, olha que barato, ó. Tem um par não compartilhado aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá vendo? Um aqui, agora, ó, vamos para esse cloro. Ele tem três. Essa fórmula estrutural que você viu, os tracinhos, é estrutural plana. Aqui você viu os elétrons, fórmula estrutural eletrônica é a de Lewis. Tranquilo, né, gente? É um assunto muito legal. Depois, em geometria molecular, você vai ver que esse par de elétrons aqui, no fundo, ele força a estrutura para baixo. E essa molécula, ela fica angular, que nem a molécula da água. Mas aí é um outro passo, é um passo mais futuro, que, aliás, é um futuro próximo, mas que a gente não está a fim de trabalhar agora, para não te confundir. Quero fazer a próxima molécula. Vamos pensar com bastante calma como é que o Mazei fez a primeira? O Mazei pegou o átomo que aparece o menor número de vezes, que é quem agora, gente? Lá era o oxigênio, agora é o cloro. Você tem dois cloros e três oxigênios. Então, eu boto o primeiro cloro, gente, ó. Vermelhinho, tá aqui, ó. Vou botar verdinho para ficar didático, igual a outra, né? Olha bem. Eu coloco o primeiro cloro, então, gente, ó. Deixa eu apagar esse vermelhinho aqui, que não quer apagar, né? Porque eu mudei de cor. Então, eu boto aqui o cloro verdinho, olha bem. Com seus sete elétrons. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Repara, esse par que está livre é ele quem vai se combinar. Só que, veja bem, eu botei um cloro, né? Eu tenho que colocar dois. E eu tenho que colocar oxigênio. Mas, ei, eu fico em dúvida quem que eu coloco agora para ligar o cloro. Se eu coloco outro cloro, ou se eu coloco um oxigênio. Repara, se você colocar outro cloro, a estrutura vai terminar aqui. Porque os dois cloros vão ficar satisfeitos. Então, você tem que colocar um oxigênio, gente. Porque a estrutura não vai terminar aqui. E como é que eu sei que ela não vai terminar? Porque é Cl2O3. Um átomo só se liga a outro átomo igual, gente. Quando ele não tem outra possibilidade de átomos naquela estrutura. Se há, ele vai se ligar ao outro. Então, aqui eu vou colocar o oxigênio, gente. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Repara que no fundo, a gente está repetindo isso aqui. Olha bem. Eles vão e realizam esse compartilhamento simples. Olha só. Está vendo? O cloro agora está com oito e o oxigênio está com seis. Eu preciso colocar mais outro cloro. Onde eu coloco, gente? Eu coloco aqui. Ah, mas por que você não coloca oxigênio? Como eu te falei, gente. Os átomos não se ligam a outro igual se não tiver. Só se não tiver jeito. Tipo, O2, Cl2, N2. Mas se tiver outro átomo que tem cloro e oxigênio, ele vai querer se ligar com outro. Ninguém quer brigar com quem tem a mesma força. Entendeu, gente? E nesse caso, a força se chama eletronegatividade. Então, o cloro entra com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí você vai falar assim, mas aí que aula monótona. Porque isso aí eu já acabei de ver lá em cima. Óbvio, isso aqui é para te ajudar a memorizar. E agora vão começar as alterações. Repara que essa base aqui, que eu passo o mouse, é igual a essa base aqui. O que vai mudar? Que, como no Cl2O3, que é o anidrido clórico A+, dois oxigênios em relação ao hipocloroso, que só tinha um, agora você vai entender com o maseio o que é a ligação dativa. Tá ligado? Olha o que é a ligação dativa. Gente, eu quero colocar mais oxigênio. Importante lembrar a vocês, pessoal, que existe oxigênio na natureza, full of oxigênio, né? Então, os oxigênios estão por toda parte. Aí o oxigênio chega aqui e ele precisa de elétron. O oxigênio chega aqui com seus seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nem coloquei em formato de cruz. E o oxigênio, gente, só é importante lembrar que ele é o segundo átomo mais eletronegativo da tabela. A eletronegatividade é assim, gente. Fon, Klebris, né? Tá? Ó. Então, o oxigênio vai fazer o seguinte. Ele vai estabelecer uma ligação com o cloro. Mas olha só. Como que o oxigênio vai estabelecer uma ligação com o cloro se o cloro já está satisfeito? É aí, pessoal, que acontece a dativa. Vê se você entende essa parte que é tão legal, gente. Vai ser realizada uma ligação entre cloro e oxigênio na qual os dois elétrons vão ser do cloro. Deu para tu entender? Por isso que a gente cafonamente representa com uma seta. Olha bem. Quando é compartilhamento simples, um elétron é do cloro, verde. O outro é vermelho, do oxigênio. Aqui, os dois vão ser verdes. Os dois são do cloro. E é a essa ligação, gente, que a gente chama de dativa. E vai acontecer agora uma para o outro lado. Ah, mas é isso aqui eu não entendo. Por que o cloro não veio brigar com esse oxigênio aqui? As estruturas tendem a uma simetria, sabe, gente? É como se fosse assim. Tem duas... Você está no restaurante self-service e aí você quer pegar bife. Mas tem duas bandejas de bife. Já tem uma pessoa numa bandeja? É natural você tentar pegar da outra bandeja e não ficar disputando espaço com aquela pessoa. Igualzinho molécula. Essa aqui, gente, é o quê? A fórmula estrutural eletrônica ou de Lewis. Mas aí, como é que seria a estrutural plana dessa molécula, gente? A plana seria isso. Ó, traço, cloro. Desculpe, aqui eu botei cloro, mas é oxigênio. Dativa para o oxigênio. Aqui, ó. Traço para o cloro. E dativa para o oxigênio. E aí, aquela coisinha que eu te falei que é mais moderninha, de você colocar os pares de elétron. Mas aí, obrigado. Olha, isso ajuda muito você a entender onde são feitos os compartilhamentos simples e as ligações dativas. Então, eu te aconselho que coloque, tá? Mas aí, cl2 ou a5. Cara, a base vai ser igual, né, gente? Então, a base vai ser igualzinha da anterior. Você vai ter, ó, cl, ó, cl, tá vendo? E aqui começam as dativas. Só que você tem que colocar o quê? 5 oxigênios. Mas você já colocou quantos? 1. Então, aqui, gente, ó, vai entrar um oxigênio para cá e um oxigênio para cá, tá vendo? Na verdade, se faz simétrico, tá? Um para cada lado primeiro. Mas, como a molécula era toda igual, é assim, então, gente, a estrutura do anedrido, ó, clórico, que você vai ver nome depois. Então, não se preocupa com a nomenclatura agora, não. Tá bem? Ó. E o cloro também tem elétron livre assim em cima ainda, né? Ó, são esses elétrons aqui, tá vendo? Ele compartilhou esse, nesse caso, né, ó. E aqui o oxigênio também tem seus elétrons livres. Não precisa nem te falar que o Cl2O7, que é um anedrido perclórico, você vai fazer para casa. E no fundo ele vai fazer o quê? Vai ser igualzinha essa estrutura, mas vai ter mais duas dativas para o oxigênio aqui. Tranquilo, né, gente? A gente procurou, então, fazer aqui com moléculas que têm dois elementos químicos, cloro e oxigênio, nesse caso. Mas aí, vamos mudar e fazer com outros elementos? Sim, vamos. Olha só, gente. SO2 e SO3, os anedridos, respectivamente. Sulfuroso e sulfúrico. Como é que você faz mesmo, Masa, hein? Me ajuda, vai pensando comigo. Eu escolho o elemento que aparece o menor número de vezes, que nesse caso é quem? O enxofre. E eu coloco o enxofre aqui, gente, olha bem. Enxofre. O enxofre, só para a gente lembrar e ficar didático, é do grupo 6A. O oxigênio também é. Então, você já sabe que esse composto é covalente, tá vendo, gente? Os compostos que têm fórmulas estruturais eletrônicas, em geral, são covalentes. Os iônicos, você acaba botando uma fórmula mínima para eles, como eu já te falei na aula anterior, de formulação de compostos iônicos, né? Não é comum você representar eletronicamente, não. Tem gente que pede, sabe? Mas, sinceramente, nem é muito correto para te falar a verdade. Confia no Masa. Então, aqui, gente, a enxofre é do grupo 6A. Então, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, sei lá, seis. Só para ficar didático. Agora, então, eu vou colocar os oxigênios, gente. Primeiro oxigênio vai entrar aqui com seus seis elétrons. Oxigênio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis elétrons. Repare que ambos podem fazer duas covalentes simples, duas dativas, tá vendo? Com o mouse para ficar didático. Duas elétrons sozinhos, covalentes simples. Elétron em duplinha, em casalzinho, dativa. Então, eles realizam, gente, a primeira covalente simples. Olha bem. O que vai ser feita entre esse enxofre e esse oxigênio? Repare que o enxofre agora está com sete elétrons. O oxigênio também está com sete. Você ainda não pode fazer ligação dativa. E qual é o motivo que você não pode? A dativa só é feita. Você só dá depois que você tem. Eles não estão estabelecidos no octeto ainda. Então, eles vão realizar, gente, uma dupla. Olha que barato, ó. Um novo compartilhamento simples. Isso aqui é a fórmula estrutural eletrônica, né, gente? É a fórmula eletrônica. É a de Lewis. Se eu quisesse fazer a plana já aqui começando, gente, ó. A plana já seria assim, ó. O dupla S. Tá entendendo que é a mesma coisa? Pois muito bem. Repara só, gente. Agora, tanto enxofre quanto oxigênio estão com oito elétrons. Mas como tem oxigênio abundante na natureza, o outro oxigênio se aproxima do enxofre ou do oxigênio. De quem você acha que ele vai querer puxar elétron? Do oxigênio que tem a mesma força que ele. Gente, ou do oxigênio ou do enxofre. Do enxofre. Só que o enxofre já está estabelecido, tá ligado? Então é aí, gente, que a outra ligação vai acontecer com o outro oxigênio que tem seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De forma que os dois elétrons, gente, são provenientes do enxofre. Olha que barato. Tá vendo? A ligação vai ser feita assim, ó. É essa que a gente representa. Ela representava, na verdade. Não sei o que é, hoje, basta você fazer assim, ó. Isso aqui já diz que isso aqui é uma dativa. Por quê? Porque aqui você vai ter o par de elétrons do enxofre livre, dois. Então, olha só, gente, aqui ele tem dois. Três, quatro, cinco, seis. E aqui, então, tem dois. Olha bem, ó. Esses dois estão do enxofre, porque o oxigênio também tem seis. Olha bem. Tá vendo? Então é assim que você sabe quando a ligação é dativa, através dos elétrons livres. Lembrando que essa aqui é estrutural plana e que essa aqui é estrutural eletrônica, ou de Lewis, né? Gente, SO3. A estrutura do SO3, que é o anedido sulfúrico, vai ser igualzinha do SO2. Qual vai ser a diferença? Que como você tem que colocar mais um oxigênio, esse oxigênio vai entrar por dativa aqui. Seria uma estrutura, então, assim, né, gente? É essa. Deixa eu apagar aqui, para ficar didático. E fazendo a mesma regularidade para você, ó, de tamanho. Repara, você, então, tem o S aqui, que vai fazer a dupla ligação com o oxigênio. Uma dativa com um, mas você tem que botar três. E a outra dativa, então, vai ser assim. Geometria que em futuro próximo, mas, eis, hein, eu vou te falar que é uma geometria trigonal plana. E a gente tem uma aula muito legal sobre isso já no nosso canal, tá bom? Então, te convidando, cara, aproveita, marca aí o sininho, se inscreve e, cara, fica esperto, que está chegando muita coisa boa no nosso canal, tá bom? Mas eu não paro por aqui, não. Agora eu vou fazer moléculas com três elementos. Fica ligado. Primeiro, gente, eu falei com três elementos, e aqui em cima está escrito dois, né? Eu fiz Ctrl-C, Ctrl-V, esqueci de botar aqui para três. Então, vamos riscar isso aqui logo, para ficar uma aula bem corretinha para você. E colocar aqui com três elementos. Com três elementos, pessoal, em geral, qual função aparece, né? O ácido e o sal. Porque é importante lembrar que o óxido é binário, só tem dois elementos, não é verdade? E a base é iônica, então essa forma estrutural fica mais complicado de fazer para eles. Então, olha só, gente, eu quero fazer o ácido nítrico. Quando for ácido, você, além de pegar o elemento central, que eu vou pegar aqui, que é o nitrogênio, e aparece o menor número de vezes. Olha só, tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio aparecem uma vez só, tá ligado? Você vai pegar o mais central, que é o nitrogênio. Então, bacana, mas aí vai pegar o nitrogênio. Vou escolher o nitrogênio roxo aqui para ficar legal para a gente. Gente, ó, nitrogênio. E eu vou botar os cinco elétrons do nitrogênio. Por quê? Para lembrar que o nitrogênio, gente, é do grupo 5A, né? O oxigênio é do 6A. E o nitrogênio é aquele que tem um elétron só e quer ficar com dois, quer ficar igual a um gás nobre. Então, nitrogênio, um, dois, três, quatro, cinco. Lembrando daquela técnicazinha que nós criamos, o nitrogênio pode fazer três ligações covalentes da ativa, né? Olha, três ligações covalentes simples. Olha, o nitrogênio pode fazer uma, duas, três covalentes simples e até uma dativa. Lembrando que dativa ele faz quando está com o seu octeto estabelecido. E ele pode, então, gente, fazer o seguinte. Aí aqui tem uma técnica. Sempre que for ácido, lembra aquele cara que tem H do lado esquerdo? Nós temos aula de ácido aí na internet, no canal. Dá uma olhada nela, que está muito maneira. Cara, você vai ver, então, aqui quantos pares de hidrogênio são ionizáveis. Eu falo também isso nessa aula. Como é que se faz isso? Você vê, gente, quantos pares OH você pode estabelecer. Você tem um hidrogênio e três oxigênios. Então, você daqui só consegue formar um par OH. Sobram, gente, dois oxigênios. Percebeu isso? Então, o par OH, gente, entra sempre na ligação covalente simples. Percebeu aqui, ó. Repara, o par OH, vai botar aqui, então, oxigênio. Olha bem. Oxigênio com seus seis elétrons. Está vendo? E hidrogênio com seu único elétron. Está aqui. Esse é o par OH que tem, gente, essa ligação covalente simples. Ele já entra meio que juntinho. Deu para você entender? E ele entra sempre na ligação covalente simples com o nitrogênio. Ou com o átomo central da molécula. Está bem? Bem, falta o nitrogênio fazer o quê, gente? Duas ligações. Só para lembrar para quem chegou agora ou pegou aula pelo meio, né? Quando o elétron está sozinho, ligação covalente simples. Um tracinho só. Quando está em dupla, né? Aí ele faz da ativa. Então, o nitrogênio ainda pode fazer, gente, duas ligações covalente simples e uma da ativa. O que ele faz primeiro, Masey? A simples. Porque com a simples ele consegue octeto. Então, eu vou colocar, gente, um novo oxigênio aqui. Azulzinho. Olha bem, ó. E o oxigênio entra com seus seis elétrons. Olha bem. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Fazer assim para ficar fofinho, quer ver? Seis. Repara, o que nós temos noção aqui? Que o nitrogênio pode fazer duas ligações covalentes simples e o oxigênio também pode fazer duas ligações covalentes simples, né? E aí, gente, que eles fazem a primeira. Olha que barato, ó. Tudo é feito, pessoal. Preste muita atenção nisso. Tudo é feito. Calmamente. Ninguém está fazendo duas, três ligações de uma vez. É assim, ó. Aí ele estabelece a primeira ligação covalente simples. Está vendo? Se você olhar agora, vamos contar nitrogênio? Ó, um, dois, três, quatro, cinco roxos que ele tinha. Compartilhou aqui um seis. Compartilhou aqui um sete. Só que o nitrogênio quer ter oito e o oxigênio também. Eles então estabelecem, gente, uma nova ligação covalente simples. Repara que agora está todo mundo estável. Todo mundo com octeto. Mas eu tenho que colocar mais um oxigênio. Como é que esse oxigênio vai entrar, gente? Isso aqui vai ser representado por uma ligação dativa para o oxigênio. E se você entende, vai ser estabelecida uma ligação entre o oxigênio e o nitrogênio, na qual os dois elétrons são roxos. Ou seja, os dois advêm do nitrogênio. Eles são coordenados pelo nitrogênio. Está ligado? E é isso aqui que a gente vai depois, gente, representar com uma seta. E o ácido nítrico vai ser representado assim para você. N, dupla O. Está vendo? Dativa para o O, que você pode botar a setinha ou não. E OH. H. Não esquecendo aqui, gente, de colocar os elétrons livres. É muito comum isso hoje. É até assim, uma anotação moderna você fazer. Tá, pessoal? Então, estão aqui. Essa aqui é a estrutural plana do ácido nítrico. E essa aqui é a estrutural eletrônica. Ou de quem, gente? Ou de... Está ligado que eu vou fazer ele agora, né? Ou de Lewis. Elétrons. Está bem? Trouxe um outro ácido. E agora eu quero tornar isso mais dinâmico, mais rápido, para você matar ácido. Quer mazete? Olha como é que você vai fazer rapidinho, gente. Quer fazer o ácido fúrico? Você bota o enxofre. Aí coloca logo os seis elétrons dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Conclusão. Fui rápido? Está vendo agora? O enxofre pode fazer duas simples e duas nativas. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai encher de oxigênio. Mas você vai encher de oxigênio assim. Primeiro colocando na covalente simples. Então vamos lá. Quantos oxigênios? Quatro? Olha bem, gente. Um, dois. Primeiro na covalente simples. Está vendo? Três, quatro. Olha o mazete. Está vendo? No oxigênio que fez a simples, você dá o hidrogênio para ele. Olha bem. O que fez a simples, você dá o hidrogênio para ele. O que fez a simples, você dá o hidrogênio para ele. E a outra, gente? Dativa. Está ligado? A outra, então, vai ser dativa. Olha bem. Claro, isso aqui pode ser melhor arranjado. Ficaria assim. S, O. Mas isso aqui é besteirinho, tá, gente? Ninguém nem está muito preocupado com isso hoje não, sabe? Vai ser assim. O, H. O, H. Está vendo? Um S com dois OHs. Depois, dativa para o O. E dativa para o O, que você pode até botar sem seta se quiser. Está bem? Não pode esquecer de fazer o quê, gente? Eu acho fofinho você fazer isso. Botar os elétrons livres, né? Está bem? Tranquilo? Olha, muito fácil fazer estrutura eletrônica. Ah, mas aí, espera aí. Tu falou que é só sair botando. Como é que é? Vamos para aí. Vamos fazer uma síntese. Isso é muito quente. Você vai colocar o elemento central. Colocar seus elétrons. E vai encher de oxigênio em volta. Como primeiro? Nas ligações simples. Depois, você dá o hidrogênio para ele. Ah, mas aí. Isso não é possível que isso funcione. Vamos fazer, então, a partir de agora rapidão, tá, gente? Eu boto o fósforo. Grupo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está bom? Olha, vou encher de oxigênios. Quantos oxigênios, Maze? 4. Então, gente, primeiro na simples. O, O e O. E depois, gente, na dativa, O. Para o que fez a simples, eu dou hidrogênio. Quantos hidrogênios? 3. Então, olha só, gente. 1. Depois, 2. Depois, 3. E aqui é a dativa. Está vendo, gente? Aqui vai ser para cá. E o bagulho, então, vai ficar assim. P, dativa para o O. Depois aqui, OH. Está vendo? O, H. Fica mais bonitinho, assim, né? E O, H. Aqui tem autor que bota a seta, tem autor que não bota. Eu te peço que faça assim. Bota esses elétrons livres, porque esses elétrons livres, eles indicam, gente, onde tem a covalente. Então, se você bota elétron livre, não precisa botar a seta. Aqui eu botei os dois. Não tem problema. Mas, assim, quando você bota a seta, você não precisa botar os tracinhos. Se você bota os tracinhos, não precisa colocar... Ah, mas aí? Para aí. Está de sacanagem. Faz mais um? Faço. Olha só, gente. Quero fazer H, C, L, O. Tudo bem? Olha quantos eu trouxe agora para você, para a gente fazer na rapidez do momento. Você vai botar H, C, L, O. Você vai botar quem? O elemento central. Cloro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O que você faz agora? Enche de oxigênio. Começando pela ligação covalente simples. Olha só, gente. Só aqui. Não sei se você lembra. Eu boto O e boto H. Não é isso? Agora, dativa aqui. Olha bem. Repara que como só tem esse elétron, só vai ter uma dativa. E o ácido hipocloroso, gente, vai ser isso aqui. Está vendo? Beleza? Tranquilo? Agora, repara. Vamos fazer, gente, então o cloroso com outra cor para ficar didático. Cara, é muito tranquilo isso. Funciona muito. Eu boto o cloro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Boto oxigênio em tudo. Começo aonde? Na ligação covalente simples. Oxigênio. E depois na dativa. No que faz covalente simples, eu dou hidrogênio para ele. E agora aqui, gente, dativa. Está vendo? Então, essa estrutura vai ser assim. Cl. Ó, não tem ordem isso, tá, gente? Repara que essa aqui eu comecei a HO. E aqui eu comecei a HO da direita para a esquerda. A estrutura é essa. Está vendo? Beleza? Se eu botei seta, não boto tracinho. Cara, e aí o resto fica para você treinar em casa. Porque eu quero te mostrar agora a fórmula dos sais. Mas que, na verdade, gente, a fórmula do sal é igualzinha a fórmula estrutural ou eletrônica a do ácido. Só que você troca o hidrogênio. O que é um sal? O sal é o produto da reação de um ácido com base. O hidrogênio ácido é neutralizado. Então, é só tirar o hidrogênio. Por exemplo, gente, ó. Quer fazer o NA2SO4? Você faz o H2SO4. Que a gente fez ainda agora, ó. Vamos lá. Fazer o H2SO4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quem não sabe, gente, por que eu botei 6? Porque o enxofre é do grupo 6A. Então, tem 6 elétrons na camada de valência. O que eu faço agora? Encho de oxigênios. Olha bem, gente. Primeiro na covalente simples. 1, 2, 3, 4. No oxigênio que fez a ligação simples, eu quero fazer o H2SO4, tá, gente? Eu dou o hidrogênio para ele. Olha bem. E o outro, gente? O outro, então, vai ser uma dativa. Olha que barato. Do enxofre para o oxigênio. Tá vendo, ó? Dativa. Eu tô botando seta aqui, tá? A cafona. Conclusão. Você quer fazer o NA2SO4? Gente, qual a diferença dessa substância para essa? O NA. Você vai tirar, então, o H, gente, ó. E a estrutura vai ficar assim, ó. Ó, S, Ó, dativa, ó. Tá vendo? Eu tô copiando isso aqui, ó. Esse centrão aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, Ó também. E agora eu vou botar no lugar dos hidrogênios, gente. Eu vou tirar o hidrogênio e vou botar o sódio. Mas olha pra mim uma coisa muito importante que eu vou te falar. E aqui eu quero olhar nos teus olhos. Só que a ligação entre sódio e oxigênio é uma ligação do tipo miami. Metal e ametal. Ligação iônica. E ligação iônica não tem compartilhamento. Não tem traço. Você vai fazer assim, gente, ó. NA mais, O menos. O menos, NA mais. Não tem tracinho aqui. O traço, gente, é característico de covalente. Isso aqui pode ser representado assim, pessoal. Ou até mais modernamente, fica até fofinho. Você pode assim. Você faz o centrão assim, ó. Tá vendo? Tô repetindo o centrão aqui, tá? Ó. Bota O pra cá e O pra cá. E esse O tá em carga negativa, tá vendo? Né? Você fecha isso aqui assim num colchetão, gente, ó. É muito moderno fazer isso. E bota os sódios aqui fora, assim, ó. Sódio mais. E bota dois sódios assim. Essas cargas negativas, se você não quiser colocar aqui, você pode colocá-las aqui também, gente, ó. Do lado de fora, assim, ó. Aí tem professor que coloca dois menos. Tem professor que coloca menos, menos, com tracinho assim, ó. Sabe, ó. Aí tanto faz. E aqui, então, tá de forma estrutural, eletrônica e plana, né? De um sal. Mas aí vamos fazer o último dessa aula de hoje. E, gente, eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Isso é um assunto que o pessoal tem maior dificuldade. Aproveita e te convido. Dá uma moral pro canal aí. Clica no sininho. Se inscreve. Porque esse canal, ele tem um objetivo só. Facilitar a vida na química, né? Então tem muita coisa legal. Tem muita coisa com... Feita com muito carinho aí no canal pra você. Se liga só. MGCLO3. Eu vou começar pela parte quem, gente, ó. Eu vou, em vez de pensar no magnésio, eu vou pensar no ácido perclórico. No ácido clórico, que é esse cara aqui, ó. H-CLO3. Só que eu vou fazer isso aqui e vou tirar o hidrogênio depois. Então cloro, gente, eu boto, ó. Vamos lá. Cloro. Grupo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou agora encher de oxigênio, tá vendo? Aonde? Mas aí? No solitário. E nos outros, ó. Aqui da ativa e aqui da ativa. Já coloquei H-CLO3. Se fosse H-CLO4, eu botaria mais um aqui. Gente, agora eu já sei, ó. O oxigênio que faz a ligação simples é também o que teria o hidrogênio ácido. Tá vendo? E aqui seriam as ligações dativas. Ó, gente, ou coordenadas. Que Mazeizinho vai apagar aqui os elétrons pra ficar didático, ó. E botar as setinhas. Aqui fica aquele elétron livre, né? Aqui a setinha. E aqui a setinha. Pois muito bem. Repara, gente, que quando você tirar o hidrogênio, que eu vou tirar aqui agora, ó. Tirou o hidrogênio, essa estrutura aqui fica valendo menos um aqui. Então essa estrutura é isso, na verdade, pessoal, ó. Eu tirei o hidrogênio. Ela vale menos um, que você pode colocar aqui no oxigênio ou colocar até, pessoal, do lado de fora, assim, ó. Tá vendo? Só que isso vai se combinar com quem, gente? Com o magnésio. E aqui você tem que lembrar que o magnésio é do grupo 2, então tem NOX2+. Isso quer dizer isso, gente, ó. NOX2+. Ou seja, essa ligação aqui entre magnésio e o ânion clórico, passa a clorato, né? Vai ser iônica. Esse 2 do magnésio vem pra cá e esse 1 do clorato vem pra cá. E a forma vai ser G. Gente, Mg, ClO2, 2. Tá vendo, ó? Assim como aqui, acabei nem falando na hora, mas é importante, ó. Esse menos 2 aqui, que era isso, né? Vem pra cá, ó. Tá vendo, ó? Esse menos 2 veio pra cá e esse 1 veio pra cá. Tranquilo, né, gente? Uma aula até aprofundada de estruturas eletrônicas. Olha, até a próxima. Uma honra estar com você e a gente se vê por aí. Valeu!